Olá, colega radiologista, meu nome é Juliano Bueno, sou presidente do 13º Conabro, que será realizado nos dias 26 a 28 de outubro em Goiânia. O Conabro deste ano tem como lema a parte de pessoas, ciência e tecnologia. Depois desses dois anos de pandemia, do adiamento da JAB 2020, que seria aqui em Goiânia, e de 2021, o Conabro foi confirmado agora para os dias 26 a 28 de outubro em Goiânia. E o nosso foco dessa vez, são a parte de pessoas, a gente valorizar o nosso reencontro.